E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem? Mais uma vez que eu ia perguntar Dessa vez aqui mais um videozinho Mais um episódio do nosso querido Jigo dança com essa sériezinha, né cara? Jigo rach, que é Jigo rach E antes de... Claro, não podia deixar aquele likezão Não podia se inscrever aqui no canal Ativar o sininho e também quero acessar um membro do bando Com certeza Ajuda a manter o canal de pé Tem acesso aí a mais de... 700 de 10 exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então vale muito a pena E o pessoal que é membro aí Muito obrigado, agradecer ao Luiz Pela força no canal, valeu E um agradecimento mais que especial Ao Gabriel, a lenda Muito obrigado, tá cara? Só tenho a agradecer Valeu de coração E bora lá, né cara? Exato, foi muito, muito Muito agradecido Incrível Temos a agradecer Porque vocês são muito fero Se vocês não terem aqui Então muito obrigado E sim, cara Sem muito mais delongas, mano Bora lá? Bora, velho Então, né Cachinazinho Então, let's go Ok, vamos lá 1 2 3 Vai 6 7 8 Cara, confere o OBS aí, mano Às vezes tá tudo errado Ai, meu Deus Não Ah é, ele tá muito Não, tá muito foda a gente Ah é, teve um comentário falando A gente tava comentando de boss Tudo Vai ter boss nesse anime Então é só a gente aguardar Que vai ter coisa boa ainda Pela frente Super exerando Tô dormindo Super exerando, tá dormindo Não É, junta tudo e come. É, essa é a parada. É, junta tudo e come. É, junta tudo e come. É, junta tudo e come. Essa resultado aqui é grande dúvida, né, mano? Então... É, junta tudo e come. É, junta tudo e come. Se ligou, eu acho que esse bagulho da Terra ser viva, eu acho que ela não é forte, tá? É, ainda tipo, não dá pra ter certeza das paradas. Deixa eu ver... É, junta tudo e come. 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 Obrigado. Cara, ele tá sendo a boa, tá ligado? Ah. Ele tá oferecendo pra uma opção de não ficar na ilha, mano. Então. Caralho. Tem nada. Na verdade ela tem, tá ligado? Ela tem porque o Gabirinho não tem cara de matar ela, tá ligado? Uhum. É verdade? Uma coisa ela é ser, tipo, mano, boa na paxeira, tá ligado? Assim, ó. Corta a cabeça como ninguém. A outra coisa é, tipo, um combate longo, tá ligado? Ah. A outra coisa é, tipo, um combate longo, tá ligado, 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 tá ligado. Não Acho que é um rapaz O navio é fudido Nossa, será que vai ser bicho nesse navio? Navio pirata de bicho? Imagina Isso é fudido Mas ela tá fudida Eu acho que tipo assim, mano Pisando nessa ilha pra sair Vai ser uma cacepada Olha lá Exatamente Ih, olha lá a bichaiada Olha a bichaiada, hein Sabe o que você me lembrou um pouco, cara? David Jones, mano Por causa da sua risa Mas por causa, tipo Ele tinha o cara que era meio peixe, meio gente, né? O David Jones é assim também, né? Meu, meu, bicho da água, meio gente Ah, é tipo o Kraken O Kraken O Kraken É o Kraken, meu, é É Ai, tu queria um boss aí, ó Mata o Kraken Essa é difícil É Vai ver que... É, olha lá Já tô vendo já Eles já devem ser alguma tribo Ah, que filhos da puta Esses samurais de merda Também, né, mano? Ah, demais O moleque também foi levar ele Foi levar ele pra vila também Maluco, tá vendo? Ele também nem mais sabia, né? Tu viu o cara chamou ele de bagulho Aí ele falou Que que é isso? Ah Ah, esse cara é legal, mano Já gostei desses dois, mano Samurais é mó legal Esse aí, tá ligado? Hã? Pena que eles foram de base, né? Não, não foram ainda, né? Eu acho que esse moleque vai ficar, mano Tipo, ele só queria ver essa parada Ele não sabe lutar Mas ele é inteligente De maneira diferente E o cara ali, ó Esse veio, né? Ai, eu não lembro Esse veio, esse veio Pega a espada e vai embora Ah, mano Agora fodeu Nossa Cortou a 1 meia Ele não é mal, né? Primeiro que não é mal aí do grupo Não que tipo, o Gabiro seja mal Mas tipo assim O Gabiro é matador de gente, né? Ele já matou um monte de gente inocente Viver culpada Tipo assim O Gabiro, ele não é mal por natureza Mas ele fez coisas ruins, tá ligado? E aí esse moleque é pureza É, ele não fez nada Esse samurai também é pureza Tipo, ele viu que o moleque ia ser executado por um bagulho Que é injusto E foi ajudar ele Sim Sim Tá se sentindo culpado, né? Tá sentindo que é melhor É que ele deve morrer É, então Essa é a parada Tá sentindo que a melhor coisa Pra ele fazer é ir junto Ele é de válpito, né? É E sabe quem venceria esse crack? Ah, cara Eu sei muito bem Quem venceria esse crack Puta Será que ele vai ter que Gancar o braço? Acho que vai Os membros do canal, né? É claro, né, mano? São mais esses já prontos Todo conteúdo No canal antecipado Anime exclusivos Você vai ver esse anime primeiro Você vai ajudar muito o canal de pé E ajuda muito, cara A gente tá tão animado Que eles até Ó O cara é bravo, né, mano? Eu acho que não Ele não vai precisar Acho que foi o bagulho Foi da borboleta mesmo, né? É os insetos, né? Que tem Uhum Uhum Mas será que esse menino Sabe brigar? Caramba Acho que ele não sabe Não Eu acho que vai sim, treino Acho que ele não vai ser Tipo, mega brutal Mas ele vai saber Porque, mano Nessa época aí, cara Se você não sabe usar espada Você também, pô Aí, ó Só os frangales, mano Nossa Os frangales, mano Chegaram no franguito, velho Eles tem que se juntar Ao grupo do gabiru, mano Não vai ter jeito Cara, eu achei que isso daqui Era um flashback, tá ligado? A questão é que esses bichos aí Como é que não atacaram eles Na hora que eles chegaram É que eu acho que, tipo assim A chegada deles é meio mística Tá ligado? Se ligou? Eu acho que, tipo assim Tipo assim Vamos supor, né? A ilha Tipo que não entrou Algum das Bermudas, tá ligado? Você entrou Ah, não É uma menina mesmo, cara Tô acertando Parecia, mano É, tava aparecendo, tá ligado? Quando eu vi a feição Eu gostei dessa duplinha aí Eu quero ver mais isso, cara Entendeu? Tipo assim Quando você chega É de boa Tipo, aí ela brota na sua frente Tá ligado? Aí você chegou Aí depois que já tá nessa ilha pra sair É outro esquema, tá ligado? É, aí tu fica travado, né? Porque eles entraram, tipo Eles chegaram tudo de barquinho Tipo, ninguém encontrou ninguém Problema nenhum, entendeu? Aí chegou, tipo Silent Hill Tá ligado? Se você passa lá Silent Hill é de boa Mas se você entra Silent Hill que foge, tá ligado? É Acho que é bem nesse esquema Cara, a realidade é que, mano Por enquanto Eu acho que não apareceu ainda Ninguém que peitaria o Gabiru Tá ligado? Gabiru não Gabimaru Eita E Overlord Porque, tipo, assim Além dele mesmo, tá ligado? Se ele se sabota Tipo, ele ia matar ela E ele se sabotou, tá ligado? Uhum E aí Onde ele não vai fugir, tá? Meio óbvio Pior que Samurai Mas não tem um anime Que a gente fica com Samurai Cara, gente fina, né, velho? Todos os animes O Samurai são cuzão, cara O motivo foi ela É Ah, é verdade O clã dele tá chegando aí, mano Tá? Aham Não lembro disso Ela falou, mano Que, tipo, eles já estão considerando mandar A maior outra rapaziada Que, tipo, eles já estão considerando Que, tipo, eles já estão considerando Mas eu vou ficar Mas eu vou ficar Eu vim pra ficar, né, cara? Sim Mas é ela Mas, tipo, tipo, a gente acabou de ver A menina aí, né? Não é ela A outra aí Que é fugitiva Então tem Mas a outra não é Samurai, né? Não? Não Tá louco, cara? Achei que ela era, pô Você tá falando o que, mano? A menina que tava com o cara loiro? Não, pô Aqui tá junto com eles aí Que é a outra fugitiva Ah, é o ninja Shinobi Ela é Shinobi Outra parada Não é a mesma coisa? Não Samurai, mano É que usa A katana Tá ligado? Ninja Usa várias coisas Pode dar katana também Samurai é, tipo, como se fosse, mano Soldado do governo Tá ligado? É, tipo, os shoguns lá Que é, tipo, os imperador Tá ligado? Ah, que pra mim era a mesma coisa, mano Não vejo muita diferença Eu não manjo tanto, né? Pode dar um complemento nos comentários Mas, tipo, tem os ninjas, samurais E tem os honin Que aí, tipo, você é um samurai Mas você não é um samurai, tá ligado? Você é, tipo, uma pessoa sem bandeira, tá ligado? Oi? Nunca ouvi falar nisso, mano Primeira vez E ali que a gente já viu bastante anime Ah, é isso aí Desarmou ele, caralho Caramba Tem um bichão atrás dele, pressão minha Ah, é aquele cara Tá vivo, mano Ah, não, esse é o que tava dormindo, né? É Nossa, mano Caralho Não tava, né? Ah, esse aqui Ah, eu lembrei, lembrei Esse aqui matou o número 1, não foi? Foi Nossa, esse cara aí Teoricamente, né? Caralho, mano Tem o Neococryph ring, velho Que isso? O cara foi, tá vendo? Se preocupou tanto com ela Que ele foi de vez Olha como é a vida Mas é isso, né? Agradeço no coração Achar aquele likezão Se inscrever aqui embaixo do canal Quer que você tenha mais alguma coisa, cara? Não E é isso, rapaz Muito obrigado e valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por tá ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara Sem palavras, Gabriel Mano Uma Lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica sinceramente especial a você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara